Música Saudações irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas escrituras sagradas Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto Amém Santo Onofre, eremita do deserto Padroeiro dos que buscam fortuna e lutam contra o vício do alcoolismo Sua vida de penitência e fé nos inspira Que sua proteção nos guie e sua intercessão nos fortaleça Amém Hoje, 12 de junho, honramos Santo Onofre Padroeiro da fortuna e dos que combatem o alcoolismo Eremita do deserto, renunciou a tudo para viver em oração Seu exemplo de fé e superação é um guia para todos nós Que sua vida inspire força e esperança Amém Quarta-feira, dia 12 de junho Dia de Santo Onofre Oremos Ó Santo Onofre, eremita do deserto e padroeiro dos que buscam prosperidade E dos que lutam contra o alcoolismo Guia-nos em nossa jornada Que sua fé inabalável e sua vida de renúncia inspire força e esperança em nossos corações Interceda por nós, trazendo paz e serenidade Amém Com fé e esperança, unamos nossos espíritos ao Espírito de Jesus Que revelou o rosto do Pai Celestial Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai E a procurar o perdão dos pecados e a redenção do mal Rezemos juntos a oração do Pai Nosso Que condensa o Evangelho e é o modelo de toda prece cristã Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Santo Onofre Eremita e padroeiro Dos que buscam ajuda financeira E dos que enfrentam o alcoolismo Tua devoção e renúncia inspiram Tua compaixão ilumina o caminho da generosidade Sob tua proteção Seguimos na senda do amor e fé Amém Faça seu pedido a Santo Onofre Ficamos imensamente felizes por sua presença neste vídeo Caso tenha se identificado com nossa mensagem Não se esqueça de se inscrever Dar o seu like e ativar as notificações Que a graça divina acompanhe você Iluminando o seu caminho E trazendo bênçãos a cada dia Aceite nossa estima e agradecimento Amém Amém